Não sentia nada, não senti dor, não sabia nem o que era esse rança, né? Um dia a filha falou assim, sabe por que você não tem mais cabelo na sobrancelha? Aí às vezes eu pensava assim, que era o calor das panelas, né? E eu fui perdendo a sobrancelha, mas não foi. Eu já estava com rança há muitos anos, por isso que demorou a descobrir. Porque se fosse logo no início, talvez não tinha tido tanta perca igual eu tive da minha visão, né? Do nariz. Existe o preconceito em relação à rançaíase, mas quanto mais a gente tratar esses pacientes, a gente consegue eliminar essa doença como um problema de saúde pública. Nós temos o tratamento, o tratamento é gratuito. Toda assistência eu tive, os medicamentos, nunca comprei nada. Ah, eu só tenho a agradecer. O atendimento pelo SUS é um direito dos brasileiros. E está pronto para diagnosticar e tratar a ranceníase, que ainda tem muitos casos no país. É importante procurar ajuda médica já nos primeiros sintomas, que são lesões, manchas ou áreas com alteração de sensibilidade, sensação de formigamento ou fisgadas, além da diminuição de força muscular das pálpebras, mãos e pés. Se for o seu caso, procure uma UBS. Conte com o SUS para cuidar da saúde.